Quando a barragem desabou, equipes do Câmera Record acompanharam os trabalhos no local. É difícil aqui caminhar? Ah, tá difícil, ó. A profundidade da lama. O terreno molhado era um dos maiores desafios das equipes de resgate. Cara, não tem como. Não tem como. A resposta está entre os que são considerados os heróis desta tragédia, os bombeiros. Um trabalho reconhecido pelo povo de Brumadinho na forma de um mural. São centenas de desenhos e mensagens enviados por órfãos e não órfãos. Vocês são chamados de heróis. É, é isso mesmo. Vocês se consideram uma heroína? Não. Seus colegas sim, né? Porque a gente não se acha, mas o outro sim, né? É, não, a gente se sente corajoso, bravo. A gente tem muito orgulho de estar participando disso. Em continência, bandeira! Apresentar! Ah! São seis e meia da manhã e os bombeiros, neste momento, se preparam para mais um dia de buscas. Fizemos aí uma junção das equipes três e vinte. Um mapa de toda a região mostra onde vai atuar cada equipe. Nesse campo de futebol é exatamente onde a gente está. Então, a Frente Nove, ela vai estar buscando nessa parte aqui de baixo, bem do meio. A capitã Taíse é uma das líderes das operações. A nossa ideia é buscar até o fim, né? A gente quer continuar aqui para trazer o conforto para essa comunidade, para essas famílias. O ritual de todas as manhãs termina com uma oração. A fé, a força, a coragem e a vontade de vencer. Salve todas as vítimas de Brumadinho e os bombeiros também. Amém! Só quando a gente vem a campo... O cenário ainda surpreende. A capitã nos acompanha até o local de buscas. Tudo isso aqui é rejeito. Tudo é rejeito. Está vendo as pilhas distorcidas e tal? Quase tudo é marrom e triste. Mas, pouco a pouco, a natureza começa a renascer. O trabalho dos bombeiros mudou desde os primeiros dias do crime da Vale. A terra não está mais tão úmida. E qualquer peça encontrada pode ser vital para a localização de mais vítimas. A gente está encontrando muito material essa semana. Encontramos uniforme, uniformes novos, material de estoque, cilindros. Então, a possibilidade de... Como tem alguém sumido dessa área ainda, a possibilidade da pessoa estar junto ainda com os materiais é a probabilidade maior. A atuação dos cães também é importante. Os animais são levados para as áreas mais promissoras. A cadela corre, fareja, vasculha tudo, examina os odores no meio da lama. De repente, ela encontra. É a perna de uma pessoa. Mais uma entre as centenas de pedaços de corpos encontrados. Todos são levados para identificação no IML. Homens, máquinas e animais, juntos, para reparar o que a empresa destruiu. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.